Oi pessoal, estamos no orfanato, os elefantes em Colombo, Sri Lanka, lugar muito bonito, eles acabaram de chegar aqui, tem uns bebezinhos ali, mais pequenininho, a Mari, oi Mari, oi, oi, estamos no Sri Lanka, eles acabaram de ser alimentados, vou chegar mais perto para vocês verem, e agora eles vieram para o banho da manhã, eu não sei quantos tem, mas tem bastante, tem um grandão, um grandão chegando lá em cima, Mari, vem aqui, você não vai? Sim, estou gravando primeiro, Olha, ela está pertinho, ela está filmando, vai lá pertinho, Vamos lá, vem cá, vamos lá, dá um pouco de medo, porque eles estão... Ai meu Deus, que coisa linda! Mas será que não é perigoso ficar aqui perto? National Geographic? Sim! A hora do banho! Se você vê que esse aqui está quase dormindo de pé, ó, é mesmo, tadinho... Mas quer que você dorme? Dorme? Dorme, eu acho que dorme... Dorme? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É vídeo de câmera, a gente tem uma foto! Está gravando! Ah, vou lá! Está OK! Está gravando! Está gravando! Vamos lá! Está gravando! Está gravando! Vamos lá! Está gravando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL